Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, dessa vez aí, criando meu primeiro Veromus. Finalmente, finalmente aí vai ficar pronto o Ifrit de Luz, certo? Já separei tudo aqui, Runas, etc, 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 né? Pra aqueles que aí falam, ah Gudu, você faz tempo que não posta vídeo, você aí tá meio parado. Mas é que galera, a vida é assim, né? Faz mais ou menos aí, não sei se vai ser exato, uns três meses que eu tô tentando fazer o Veromus. Falaram pra mim, cara, faz o Belladion, faz o Belladion. Fiz o Belladion, não tô usando, né? E falaram assim, cara, já vai juntando pra você fazer o Veromus, que ele é foda pra caramba. Um bichão aí, você vai conseguir fazer muitos, né? Vai te ajudar muito no começo você ter o Veromus. Aí eu pensei assim, será que é verdade? Não sei, não sei, né? Eu comecei aí, jogar Summoners Wars aí, mais ou menos, mais ou menos. Mas, meu primeiro vídeo aí foi há três meses atrás, tá? Onde eu postei um vídeo no canal, né? Se você não é inscrito no canal, já peço que você se inscreva aí no canal. E também me siga no Facebook, lá na fanpage, né? Facebook.com.br. E também que você me siga lá no Instagram, tá? E que você também vá lá no meu Twitter e também me dê um seguir lá, beleza? Que assim fica mais fácil, assim fica mais rápido, né? Assim fica mais tranquilo pra mim também, ou pra todo mundo aí, beleza? O que que acontece, galera? Eu comecei a jogar Summoners Wars dia 19 de fevereiro de 2017, né? Hoje daria aí exatos, acho que fevereiro é mês 2, né? Hoje já é dia 18 de junho, né? De junho de 2017. Então, dá exatos aí quatro meses, até porque eu vi bastante vídeo no YouTube, jogando todos os dias aí eu consegui montar aí meu E-Frit, meu Veromus. Ou seja, você vai levar exatos quatro meses, cara. Desanima bastante, é um jogo bem massivo, mas se você já for vendo videozinhos no YouTube, cara, se você for vendo reviews, o que que você tem que guardar, o que que você não tem que guardar, esperar, às vezes, algum... Deixa eu só tirar as runas dos monstros aqui, tá? Enquanto eu vou falando. O que que acontece? Mesmo que sejam runas inúteis, né? É pra upar os próximos monstros, então... Eu prefiro guardar elas aqui, beleza? E... O que que acontece, caras? É... O jogo é chato pra caramba, tá? É muito massivo. O pessoal fala... Ah, mas você tem que ter estratégia. Cara, talvez seja estratégia pra quem já tá jogando há três, quatro anos. Quem tá aí seguindo o jogo desde, desde, desde o comecinho mesmo, né? Que não tem nenhuma preocupação, que talvez não trabalhe, que só jogue, etc. Dá pra jogar, cara? É aquilo, eu gasto um real por dia pra jogar no celular isso daqui, porque vai um real de crédito. Então, a cada 15 dias eu tenho que pôr crédito, né? Porque vai um real, então eu gasto aí um real por dia, né? Jogo, sei lá, 20 dias, tirando sábado e domingo, então eu gasto 20 reais todo mês aí, só pra manter a franquia da internet no meu celular, certo? É um joguinho que, cara, se entra todo dia ali, dá uma jogatina legal, dá uma jogatina boa, etc. Né? Mas é meio que o que tem pra hoje, assim, tá? Se eu fosse pegar, assim, meio que hardcore, assim, tá? Ó, interessante, eu não tinha visto essa runa aqui, mas eu tenho uma outra aqui, ó, que eu vou usar no... No Vermos, que é essa daqui de HP, precisão e taxa crítica. A outra ali é HP, resistência, HP 14%, muito boa. Eu nem lembrava dessa... Olha que legal, cara, só que lá tem ataque, eu vou pegar uma outra que tem HP na base também. É que eu não lembrava, ataque, taxa, HP... Caramba, e eu sem runa, eu vou ter que colocar uma runa diferenciada lá, Que eu já vi alguns vídeos na internet de como fazer o Veromos ali, tá? Mas a princípio era pra mim fazer com essas runas aqui, tá? Claro, tirando esse HP meio bosta aqui, né? Mas acho que as outras aqui era pra mim fazer assim, né? As runas do meu Veromos estão no meu Belladium. Mas não tem problema, cara, não tem problema, mas eu vou deixar assim. Eu sei que talvez vocês tenham falado assim, ah, o ideal ali é deixar, tipo, o HP, né? Aqui nessa runa aqui do Belladium. Mas eu vou ver ainda, cara, se ficou interessante manter o Belladium assim. Claro, vai melhorar futuramente, tá? Então não fiquem, ô, Gudu, você é noob, você tem essas runas no teu Bela. E, cara, eu realmente não tô usando o Peio Bela ali e tal. Mas não sei, cara, achei ele meio, desculpa a palavra, meio bosta assim. Ou eu tô realmente usando ele muito errado. Ele tem que maximizar ainda, tem que deixar 5 estrelas e tal. Tem que, claro, arrumar as runas melhores aqui pra ele, é óbvio, né? Mas, enfim, tá? Essa runa aqui é a que eu vou colocar no meu... A de baixo, a azulzinha, que eu vou colocar no meu Veromos, ó. Vai dar 11% mais taxa 2 ali, mais precisão, pá. 14% mais res, mais velocidade, pá. Né? Eu achei uma runa melhor pra colocar no Veromos. Mas esse kit do Belladium talvez ia ser o kit do meu Veromos. É, aqui é McKinney. McKinney já tá sem runitas. Esse cara aqui também tá sem runas, tá sem runas, beleza. É, e aí o que que acontece? É, eu tô meio que, literalmente, de saco cheio de ficar fazendo... O jogo e não ter conteúdo. Porque o pessoal vai lá, faz uns vídeos engraçados ali. O pessoal que já tem, tipo, ah, vou fazer isso. Eu, é claro, posso fazer isso, faço, sumo. Mas, cara, eu não tenho monstro forte. É só ficar o dia inteiro farmando alguma coisa pra farmar mais ou menos alguma runa pro meu time, etc. Eu até tô meio que com preguiça de fazer runas de ataque pro Raok, de contra-ataque pro Raok, pra Lápis também. Porque a Lápis eu sei que não vai usar futuramente. Vai usar mais o Raok, o Veromos, o Bella. Vai usar também aqui esse cara aqui que eu esqueci o nome. Eu sempre esqueço desse nome aqui, cara. Caramba, velho. Eu tenho uma raiva de mim mesmo. Porque, deixa eu até ver aqui, cara. Bareta. Ah, lembrei antes de ver, hein. Tá. Então, assim, é... Vamos lá, né? Vamos fundir aqui. Vai 500k. Finalmente. Vamos fundir. Vamos fundir. Vou até deixar aqui na fusão, cara. É mó legal, ó. Aê! Aê! Forra! Aê, meu! Tá feito o bicho, rapaz! Muito bom, muito bom. Vamos ver aqui se saiu aqui. Não saiu. Ah, saiu lá o GZ aí. Um salve pra galera. Finalmente. Né? Finalmente. É... Valeu aí pro Zen, pra Karol. É... Pro Gabriel. Um salve aí pra Sasha também. Pessoal aí que deu o GZ aí por ter completado o Eiffrit. Né? É... Obrigado pra todo mundo que agradeceu aí do canal 55. E vamos aqui, finalmente, né? Eu tenho a lápis como meu principal personagem. Tá aqui o... O bicho. Tá aqui o Eiffrit. Eu não vou conseguir despertar porque... Ou vou. Acho que eu vou sim, cara. Eu vou conseguir despertar sim. Porque falta só algumas essências. Ele aumenta a precisão. Então não vai, tipo, ganhar nenhuma skill. É... Até interessante essa questão da precisão porque tem zero. É... O pessoal geralmente fala assim... Ah, por causa dessa passiva dele de aumentar a precisão. Ele não precisa ter... É... Como é que eu posso explicar? Ter precisão. Então o ideal seria colocar uma Violent... É... Uma runa aqui de HP, tá? Tá... Mas eu vou colocar as Violent aqui que eu já separei. Né... Essa daqui, ó... Deu 11% de HP. Então é bem interessante. Tá... Vamos colocar aqui outra runa. Eu já desperto ele. Não se preocupe enquanto é isso, pessoal. Fiquem tranquilos. Eu não vou lembrar, mas eu acho que... Aqui é taxa fixa. Aqui é resistência, ataque, velocidade. É a única de HP de Violent que eu tenho. É... Porque você vai falar assim... Ah, Gudu. Mas por que você não faz ele revenge, cara? Porque eu não... Eu tenho essa daqui, né? Que dá ataque, porcentagem. Tem, tipo, ótimos bônus ali e tudo mais. Né... Mas o pessoal fala pra fazer ele com... É... Com a runa aqui que eu esqueci o nome com a Nemesis, né? O pessoal fala assim... Não, você tem que fazer ele com o Nemesis e tal. E daí Nemesis eu não tenho pra pôr ali embaixo. Eu tenho essa HP aqui. Resistência e HP. Que eu achei meio bosta essa runa. Mas seria interessante colocar contra-ataque nele. Mas vamos colocar primeiro aqui as Violent. Tá? Que eu já separei. Depois eu já dou uma olhada ali. Claro, a Violent que vai é essa daqui, né? Porque tem resistência, ataque e velocidade. Mas eu tenho que melhorar essa runa 4 dele aqui. Não tem problema. É... Outra runa Violent que eu achei bem boa. Essa daqui é 12% de HP que eu consegui colocar. É... Na sorte, pra falar a verdade. Ah, mas por que você não coloca essa daqui e não testa? Né? Porque... Cara, é 3 estrelas. E essa daqui é 4 estrelas, entendeu? Então acho que mesmo que eu tente fazer uma melhoria aqui, ó... Deixa eu só mostrar pra vocês aqui agora. Vou fazer ele de Violent e Nemesis, mas dá pra fazer ele de Violent e contra-ataque. Tá? Eu não... Eu vou pesquisar mais um pouquinho ainda e... Claro, eu teria que ter runas de contra-ataque melhor e de Violent melhor. Né? Mas enfim. Olha lá, subiu 9% de HP, cara. Então... Não é muito boa. Pro que eu quero agora, no momento. Essa daqui, ó... É a melhor que eu consegui. Cara, pense. São 4 meses guardando runa, cara. É meio bosta, né, pessoal? É meio bosta. Mas fazer o que? É... De contra-ataque, eu tenho sim uma runa de velocidade, tá? Que de Violent eu só consegui uma até agora de velocidade, que é esse cara aqui, ó. Né? Mas é aquilo. Se eu fosse colocar Revenge, teria que catar Revenge aqui de velocidade, que não é muito boa. Diga-se de passagem. É uma runa 3 estrelas que tem HP em 3%. Então... Vamos até dar uma melhoradinha aqui pra ver se upa esse HP ali. Mas acho que vai acabar o pano, tipo, pra 6%. E a velocidade aqui vai upa de 1 em 1. Então... Fica ali a critério, tipo, usar... É... Contra-ataque na 2. E na... Olha aí, ó. O poflete, então... Putz, cara. Tipo... Mas só pelo ataque ali, acho que... Enfim, só por essa runa aqui, talvez, por causa dos subs, compensaria. Mas... Não sei, cara. Acho que não. Tá. É... Aqui, se eu não me engano... É... Ou eu coloco o HP aqui... Ou... Sei lá. Fica passiva de precisão, entendeu? Porque a Nemesis... Ela tem só uma runa aqui, ó. Que é ataque HP. Né? A... O que que aconteceu aqui? Aqui na 2 e na 4 vai Violent. Então... Ficou aqui, ó. Precisão de 19%. Né? HP e res. Porque aqui não tem subs de HP. Então, por isso que eu não ia colocar essa de precisão ali. Né? Então, eu pensei em... Colocar... Essa runa Nemesis. E... Essa runa aqui... Não é que já tem 10% de... Que já tem 10% ali de... De HP. Porque eu não tenho runa Violent. Boa pra colocar aqui, cara. Ó. Se eu upar aqui... Faz o risco, né? Aqui, ó. Que nem tem essa daqui. Ela upou o dano crítico. Infelizmente. Tá? Da runa Violent que eu tenho. Aqui é velocidade de precisão. Ataque de precisão. E HP. E... HP e dano crítico. Mas, daí eu fiquei meio assim, né? Pensei... Ah! Não vou fazer essa daqui. Deixa quieto. Né? E aqui, meio que não compensa. Entendeu? Então... Vamos lá pra runa de velocidade. Que tem defesa de ataque. Faltou o HP ali, infelizmente. Vamos marcar aqui, então. Violent. E daí... Pra contra-ataque... Eu não tenho, galera. Então, o pessoal usa geralmente... Ou Nemesis ou contra-ataque. Digam aí... Qual que é o melhor build pra ele. Ou as duas. Ou aquelas... As runas que eu tive é melhor aqui no momento. O que eu tenho de melhor aqui... É Nemesis. Como vocês já viram. Né? Naquelas runas ali. E Violent. O que eu tenho aqui, ó. Reza, ataque. É o melhor que eu tenho aqui. Mas não tem subs, né? Também... Preciso de uma Violent pra 4. Certo? Então, eu vou acabar montando ele assim. Com subs e status de vida. E daí, aqui também, ó. Eu tenho precisão aqui, ó. Que eu guardei, né? Mas... Deixa eu ver aqui se tem alguma... Contra-ataque com subs de vida. De HP, no caso, né? Ó. Esse daqui tem um sub ali de 3%. Eu não sei se essa daqui, cara, poderia ganhar alguma coisa aqui, hein? Em HP. Deixa eu dar uma verificada aqui nela. Porque é bem interessante, né? Você ganha... Você contra-ataca o inimigo. E você pode atacar de volta com o Violent. Nossa, HP 6%. Olha, minha mão coçou agora, hein? Pessoas. Minha mão agora, literalmente, coçou. Vamos ver o que que tem aqui de Nemesis. Cadê? Precisão 19. É... É 4 estrelas, né? Essa precisão aqui é 4 estrelas. E aqui é a única que eu tenho que já é HP 10% aí. Contra 6% sem subs, né? Então, acho que eu vou usar aqui. Medidor é mais 4% pra cada 7% de vida perdidos. Então, vou fazer ele tanque aí. Da pancadaria, né? Eu não sei como que o pessoal runa ele. Posso dar uma olhada, acho que é aqui. Se eu não me engano. É... O que fazer pra ele, ó. O pessoal, ó. Violent Energy, Speed, HP e HP. Né? O pessoal runa ele com velocidade. Mas, enfim. Seria interessante, cara. Colocar HP nessa runa ali. Mas, aqui, eu falei. Cara, eu sou ruim. Sou iniciante. Talvez, pra mim, realmente compense deixar dessa maneira aqui. Aqui não tem HP. Lá em cima. Talvez depois. E a que veio de HP aqui. Aqui tem 3%. Foi essa daqui, né? Que dá velocidade. Mas, agora, vai ganhar mais HP ali. Mais 6. Porém. A Nemesis aqui. Ela já tá me dando 10%. E vamos ver o que vai fazer mais, né? 10% contra 12. Danho dano crítico e tudo mais. E aqui. Não tem HP. Pô. É só precisão mesmo, cara. Mas, eu tô pegando o HP. Por causa aqui, ó. HP 8% nos subs. As outras não tem, ó. HP nos subs. E resistência. E é claro que ele vai me dar uma outra. Mas, é o que tem no momento. Não é legente. Não é nada. Futuramente, quando estiver bem informado. Eu vou ver de verdade. Quais seriam as runas necessárias. Pra esse quesito do Veromus. Tá? Então. Bom. Vamos marcar aqui. Eu não vou upar agora as runas. Eu vou upando com o dia. Já vou colocar ele na minha equipe. Lá, talvez. No lugar. É... Da Navel. Provavelmente. Que eu tô usando assim. Ou, na verdade, no lugar da Lápis também, né? Porque eu tenho um dano muito interessante ali. Com a Navel. E com a Cassandra. Tcherto. Então. Vamos ver como é que ele ficou. Ele ficou com 10% de precisão. Cara. Acho que, realmente. Bom. Vou jogar assim. Vocês deixem aí a build. Que vocês acham que fica bom. E, claro. Subs de HP. E subs de velocidade. Né? Isso eu já meio que dei uma olhada aí. Mas, quatro meses, cara. Pra ter só isso de runa. É, galera. Infelizmente. Se você tá querendo montar seu Veromus aí. Fica a dica pra vocês aí, cara. Dá uma olhadinha nessas runas de Nemesis. Torce pra pegar uma runa de Nemesis. Com precisão. Sub de HP, cara. Porque é o que tem pra hoje, cara. Não, não. Não tá fácil pra ninguém. Tá. É. Não vou usar ele aqui. Tipo. Vou esperar. Tá. Ah, Gudon. Mas por que que você não desperta? Beleza. Despertar ele. Já dá pra deixar despertado, né? Porque ele vai ganhar só aquela parte ali. Eu tenho que primeiro fazer aqui a fusão. De duas runas aqui. Que eu não vou lembrar qual é. Eu acho que faltou aqui, né? Então, vamos tentar fazer aqui. Eu preciso de duas. E vamos já despertar ele. Né? Aí já fica o vídeo completo. É. Se você gostou do vídeo, curta. Compartilhe. Se inscreve aí no canal. Eu também não sou muito fã de ficar coletando. Que nem aqui. Vocês podem ver a quantidade que eu tenho. De essência aqui. De luz. Né? Que eu tava sempre na loucura de pegar o... O... De pegar o Bella lá, cara. Mas eu sei que tem outros personagens de luz ali. Que precisam de ser despertados. Como o meu Isshir, por exemplo. Eu nem sei se eu tenho ele despertado, cara. Vou dar uma olhada aqui. Ah, o Isshir... É, o despertamento completo. Beleza. Vamos agora despertar El Veromos. Ué, eu vendi ele sem querer. Imagine quatro meses, cara. Pra vender o bicho. Pode até dar uma travadinha nele, né? Um negócio legal também que atualizou. É que agora a gente pode pegar e usar os bichos que estão... Lá no compartimento secreto. Então tá aqui as runas dele. Tá aqui os status. É óbvio que eu vou... É... Deixar mais... Mais 12. Ou... Né? Mais 9 nessas runas aqui. Pra utilizar ele aí no meu dia a dia. É... Só que eu vou deixar... Vou aproveitar isso. Pra simplesmente deixar eles. Ou deixá-lo... Deixá-lo aí. Né? Vamos lá. Cara, é tão da hora fazer isso, cara. Com o monstro. É... 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 HP dele tá legalzinho Por enquanto, né, tá 4k Metade ali, pá, 6k já É bom pra caramba E o pá, ele aí Né, level 35, já começa 5 estrelas Isso que é bom, né, quer deixar ali 6 estrelas Aí E já era, vamos ver aqui se teve alguma Alguma coisa aqui sobre Transformar over humans Não, não teve Outros monstros de luz E de escuridão aí que vão vir pra me despertar Vou ter que começar a caçar Essências de novo Então galera, eu vou ficando por aqui Eu acho que era isso que eu Tinha pra mostrar pra vocês hoje Tá aí o meu querido over humans Não sei se ele vai ser bom Pra defesa da arena Na defesa aqui Deixa eu até ver o que eu tenho na defesa aqui Eu tenho os personagens meio nhéca, né Aqui ó, tá como líder aqui Ela, vou deixar ele como líder Porque daí ele vai dar mais vida pra todo mundo Certo? Acho que esse time aqui tá bem Baneiro Acho que esse time aqui tá bem bacana É, geralmente Pra fazer mapa Ou pra fazer a Pra fazer um ataque aqui ó Rivales, etc Geralmente eu enfrento sempre o pessoal aqui Mais fracote Né, eu deixo sempre O O O Ramagos ali Né E tem o Dodge ali Porque a Cassandra, cara Ela ajuda pra caramba, cara Com o dano Né, contínuo que ela tem Ela é forte pra caramba Ela tem um dano muito absurdo Né Aqui é óbvio que vai dar Uma pancadaria aqui Então, enfim É A lápis, cara Ela serve muito pra farmar Mas provavelmente eu vou usar Ela virou a música A Cassandra Anavel Pra fazer É Os mapas aí Os rushes Né Agora ainda mais que tem que O paraí Certo Muito bom Próximos ifrits aí Futuramente Quando vão vir Vamos ver se eu consigo fazer aí É O ifrit lá Que eu esqueci o nome Aquele azul lá Nossa, aquele azul logo Cara, eu esqueço o nome dos ifrits, cara Eu tenho Pedra Mas eu quero sumonar o I5 Então vai ser um vídeo bem interessante Né Pra quem for inscrito No canal Como é que é o nome Daquele lazarento, cara Aquele puto lá Que mata todo mundo Sempre, cara Uma raiva Quando eu esqueço, cara É Cadê, cadê, cadê Que na verdade É o ifrit de água Porra Pera aí, cara Deixa eu achar pelo Veromos Aqui que fica mais fácil Viu como fica mais fácil O Teomars, cara Teomars, né O pessoal não gosta muito Do Tessarion Mas Mas Teomars, cara Diz que é o demônio Tessarion também Né Que tipo Engraçado que não tem de luz Né E frit de luz Não existe A camamera O pessoal fala Que é meio Ruizão Assim, mas Enfim Enfim Próximo objetivo É ter o Teomars Na mente Da galera Não adianta eu querer Fazer um Teomars Agora Ou querer invocar O difícil é achar Esse desgraçado Aqui, né Por que ele não aparece Aqui, cara Ah, achei Tá perto do velho Aqui, ó Poseidão Teomars Fedorento mesmo Será que tem ele Ali embaixo Vamos ficar dando Uma procuradinha Aqui, vamos ver Se tem um E frita aqui embaixo Ah, tá aqui, ó Perto do velho De novo, ó Mas esses são Os próximos objetivos Aí A lápis aí Felizmente aí Tá na hora de Né Dar um descanso Pra ela Ou não Fico Fiquei bem contente Com Minha nova aquisição Que é o Veromans Muito legal, cara Agora Vamos ver se eu uso ele Porque, cara O Bela Putz, galera Desculpa Mas eu não Não consegui usar o Belalho Não vai Tipo, é foda Mas não vai, cara Sério É meio Bosta, assim Falar isso Mas, porra, cara Não vai Tipo, esse aqui É meu time Né É E também Colocando ali O Ramagos Aqui, né Mas aqui Geralmente Eu deixo pra É Um Farm Ali e tal Que nem Eu geralmente Colocaria aqui Um pra Upar E etc E esse é meu time Aí pra fazer As masmorras E tal Pra fazer Até à toa Lá, né Mas é claro Que vai ajudar Bastante Em GVG Eu posso Estar tirando Que nem Ali Eu tenho A lápis Eu tenho Agora que eu vou Ter o Veromans Eu posso até Tirar Um Healer Lá Que geralmente Meu time Eu tenho dois times Um time de água Né Na GVG Acho que pode até ajudar O Veromans Ficando no lugar Da Pô Esqueci o nome Galera Sério É Vai ficar Ah tá Lembrei mais uma coisa Aqui Eu tenho que deixar As skills dele No máximo Né Mas eu acho Que eu vou fazer Bom Eu posso fazer amanhã Porque daí O que que acontece Ou eu posso fazer hoje Pra dar um monte De Devilmon Pra ele Porque daí Eu ia fazendo Aquelas missões Diárias Entendeu Então assim Eu não tenho Presta de upar As skills dele Eu vou upar Com Devilmon Mesmo Mas é por conta De que Todo dia Mas acho que dá Uma melhoria Tem várias coisas Pra fazer melhoria Jogando E tudo mais Peço desculpa No final do vídeo O cachorro começou A latir Que nem um maluco Né Aí infelizmente Já morreu Tadinho dele Mas eu acho Que eu vou deixar Ali agora Mesmo As skills Que eu guardei Um monte de Devilmon Pra usar nele Entendeu Aí Pra usar No Teomars Também E pra usar Nos outros E frites Lá Que eu A Camamir Que é o Teomars A Camamir São os frites Bons Pra combar Combinar Com a galera Pra tá fazendo GVG Quando eles Estiverem Fortes Porque eu não sou Muito de gravar GVG Mas talvez Eu traga Algum quadro De GVG Uma vez Na semana Porque Cara Eu sou Meio ruim Assim Eu não sei Jogar GVG Entendeu Eu não tenho O dom De quem já joga Há mais de um ano Entendeu Então Isso é bem Pra mim Assim É bem complicado Mesmo Tá Aqui de novo Aqui Que nem o próximo Aqui seria É Usar No lugar Aqui Da No lugar Da lápis É Colocar O Barretta Que daí Ia ficar Assim Meu time Barretta Claro Até eu ter Os outros Monstros Possíveis Tá galera Então Pra finalizar O vídeo Aqui Ia ficar Assim Barretta Deixa eu tirar Ela aqui Colocar esse Carinha aqui Acho que esse Cara que garante Pra mim Tá É É A A Lider Skill Ia pegar Lider Skill De HP Então Vai ficar Assim Tipo Veromus Lider Skill Aí vai Ficar O Barretta Vai ficar Cassandra A Anavel Né E Acho Que Ali Acho Que É Só Cara Ou O Ramagos Também Né São Cinco Né Pra Fazer Esses Negócios Assim Deixa eu Ver O Veromus A Cassandra A Anavel O Barretta E Provavelmente O Ramagos Ou a Própria Lápis Mesmo Pra Tá Fazendo Alguma Alguma Situação Ou Depois É Claro Come Me Te Amor Essas Folia Aí Os Monstros Pra O Pá E Etc Né Porque Daí Pra Fazer Determinado Dragão Você Tem Que Trocar O Personagem Né E Por Aí Vai Mas Até Chegar Lá Acho Que É Interessante Aí Eu Acho Que Aqui Realmente Vamos Ver O que Acontece Vamos Ver O Que Que Dá Olha Mais Um Ataque Duas Vezes Dá Bom Então Acho Que Eu Vou Fazer Isso Eu Vou Pegar Os Devil Mon E Vou Gastar De Uma Vez Só Eu Tenho Que Fazer Esse Panda Também Esse Panda É Muito Bom Mas Agora Eu Acho Que Eu Vou Focar No No Bareta Vou Continuar Fazendo Né Porque O time De Arena Geralmente Eu Usa O Haok Ele É Muito Bom Para Arena Assim Para O Pessoal Que É Fraco Lá E Tudo Mais Armadura Viva Lá Que É O Cowper O Mais Conhecido Como Cobre Porque Tem Personagens Para Arena E Tem Personagens Aí Pro Mundo Moderno Mas Pro Verona Os Car Deixem Dicas Críticas Sugestões Comentários No Vídeo Sei Que O Vídeo Ficou Um Pouco Grande Tá Mas Acho Que É Isso Aqui As Melhorias Eu Guardei Os Devil Mons Pro Veromos Mesmo Porque Falaram Que Ele É Muito Forte Então Ele Vai Ser O Carro Chefe Até Eu Pegar Outro Personagem Que Seja Tão Top Quanto Eu Nem Sei Quantos Vai Gastar Aqui Acho Que Cinco É Seis Então Dá Cinco Mais Seis Cinco Seis Caramba Vai Tipo Onze Beleza Vai Onze Devil Mons Já Vou Maximizar Ele É Uns Que Eu Não Maximizei Com Devil Que Nem Dá Lápis Cara Como Eu Vou Estar Entre Assas Um Pouco Encostando Ela A Cassandra Tem Drop Bem Fácil Ana Vel Cara Não Tem Um Drop Fácil Eu Gostei Muito De Achei Ela Muito Poderosa Assim Muito Forte Cara Tá O Cooper Também Tem O Exeer Também Não Preciso Usar O Outro Aqui Ó O Bernard Ele Ele Pode Ficar De Boa Porque Tem Drop Pra Ele Lá Pra Upar As Skills De Mas Do Veromus Cariduz Fritz Ali Eu Tenho Que Realmente Guardar Cara Aqui Eu Não Tenho Muito Tá Cada Um É Uma Semana Então São Quatro Meses Guardando Né Cara Eu Vou Precisar Aqui De Onze Eu Falei Né Um Dois Três Quatro Oito Nove Dez Onze Sobrou Ainda Pro Teomars Ó Um Dois Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ou Pros Franksteins Né Porque É Interessante Ter O Frank Ali Alguns Monstros Pra É Pra GVG Não Que O Teomars E Akamamir Não Sejam Bons E Nem O Vermos Né Não Seja Bom Aí Pro Essa Questão Tá Então Vamos Dar Uma Melhoria Aqui Beleza Vamos Opa Aí Mega Destruição Super Destruição Super Destruição Muito Bom Dez Skills Isso 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 Muito Legal De Se Ver Né Raios Ó Mega Destruição Aí Você Joar Desse Joar Personagem Ou Sei Lá Né Usar Ele Junto Com Outra Vai Acabar Sendo Ele Tá Aqui Acabei Guardando Outros Personagens Aqui Que Tava Tendo Evento Agora Ali Então Mais Um Raio Chega De Raio Pra Você Beleza Tá Full Skill Não Tá Maximizado Né Level 21 Você Devia Ter Guardado Food Pra Ele Cara Não Sei Que Mano Do Jeito Que Eu Tô Matando Farmando Aqui Utilizando Pra Dropar Porque Assim Eu Tô Maximizando Skill Do Haok Tá Falando Nisso Amanhã Tem Que O Par Isso Da Aqui Eu Troquei Algumas Runas Aqui Então Tem Que Né Opa As Dez A Navel Tá Boa Cara Eu Gostei Dela Desse Jeito Assim Podia Ficar Melhor Podia 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 Tá Full Legendary Podia Mas Cara É O que Tem Pra Hoje Entendeu Ela Vai Ficar Level 35 Acho Que Por Enquanto O Raok O Raok Não Falei Merda Por Enquanto Veromus Eu Acho Que Vou Pegar Veromus E O Teomars Eu Vou Deixar Eles Seis Estrelas Por Primeiro Provavelmente Eu Tenho Que Deixar Esse Cara Aqui Né Mas Enfim Porque Eu Já Conseguo Fazer Uma Melhoria Aqui Pra O Próximo Night Five Que Provavelmente Vai Ser Armadura Viva Pra Me Usar Na Arena Né É Que Assim Tem Muito Personagem Assim Pra Colocar Ou Até O Bela Cara Acho Que Eu Posso Até Colocar O Bela Mesmo Esse Safadinho Aqui Que Eu Preciso Arrumar Essas Runas Aqui Do Debole É Que Aqui Cara Preciso De Um Enfim Cara Não Vou Nem Comentar Muito Sobre Esse Bela Aqui Que Tá Meio Cagado É Que Eu Não Estou Muito Valorizando Ele Sabe Pessoal Eu Não Sei Cara Eu Estou Né Do Jeito Que Tá Aqui Não Dá Pra Ficar Vocês Perguntam Por Que Que Você Deixou Bela Com Contra Ataque Por Que Você Não Colocou Bela Também Com Esqueci O Nome Com Focus Ou Com Nemesis Né Realmente Cara Boa Pergunta Eu Acho Que Aqui Vai Trocar Seis Por Meia Duzel Precisão Ataque Res Podia No Próximo Pão HP Lá Né Um Sub De HP Tava Excelente Aqui Tem Sub De HP Bom Precisão De Novo E Aqui Tem Esse Dano Crítico Do Demônio Mas Eu Posso Ver Se U Aqui Para Mais Porcentagem De Depois É Aqui Tá Boa Contra Ataque Tá Ótimo E Aqui Também HP 8% Precisão Cara As Duas Aqui De Contra Ataque Tão Boas Cara Não Tem Muito O que Fazer Não Cara Essa Daqui Dá 9% Mas Foda-se Não Tem Precisão Essa Daqui Seria Interessante Né Mas A Outra 3 Estrela Tem Umas Runas Que Eu Vou Ter Que Fazer Uma Limpa Mas Como Ainda Tem Espaço Para Mais 250 Runas Quando Chegar 500 Eu Faço Uma Limpa Cara Escolou Tudo Só Fico Com Uma Legendária Que Se Foda Bom Galera Esse Foi O Vídeo Espero Que Vocês Tenham Gostado É Tá Quase Full Ali Né Vocês Veram Que Para Upar Aqui Cara É Muito Rápido É Muito Rápido Aqui Né É Quatro Mês Vamos Ver Se Vai Fechar O Primeiro Ano Aí Eu Simplesmente Com Meu Novo Personagem Né Vamos Ver O Que Vai Acontecer Colocar Esse Efrit Aqui Aqui Que Tira Na Velka E Aqui São Sempre Dois Que No Caso É O Bareta Né Eu Sempre Utilizo Aqui Para Upar Um Personagem Aqui Tá De Boa Na Verdade Então Aqui Dá Para Upar Eu Sempre Coloco Um Personagem De De Up Ali Caralho Mano Cadê Por que Que Ela Saiu Daqui Eu Tô Ficando Louco Ela Volta Pra Cá Gostei Muito Do Suporte Dela Acho Que Muito Bom Anabel Seria Um Dos Que Eu Gastaria Devilmon Facilmente Né Mas Eu Acho Que Vou Deixar Para Teomars Teomars Também É Muito Apelão Tá É Daí Eu Deixo Aqui Tipo Os Personagens Para Upar No Caso Fazer Baretta Tenho Já Gata Ali Mas Estou Precisando De Uns Rainbowmon Ou Alguns Personagens Três Estrelas Para Upar Ela Para Já Focar O Baretta Se Eu Não Me Engano Eu Não Sei Se Baretta É Com Três Estrelas Ou Quatro Estrelas Mas Tá Aí O Próximo Personagem É O Baretta Eu Vou Vim Com Vídeo Dele Sabe Lá Deus Quando E Também O Próximo Aí Vai Ser O Panda É Aquele Panda De Fogo Lá Que Cara Eu Achei Ele Muito Legal Muito Bom Né Ou Ele Ou Eu Vou Ver Qual Outro Vocês Me Recomendam Então Deixei No Vídeo Assim Cara Fiz O Veromos Qual Outro Da Fusão É Interessante É Interessante Fazer Claro Vou Fazer O Baretta No Caso Dois Baretta Fênix Lá Que Esqueci O Nome Ou Fazer Aquela Anja Lá Desculpa Eu Esqueço Os Nomes Dos Personagens Mesmo Então Whatever Né Então Vamos Ver Aí O Acontece Também Das Runas Fica Melhor Fazer Com Contra Ataque Ou Fica Melhor Fazer Assim Mesmo Com Nemesis Né Beleza Então É Isso Obrigado Para Quem Assistiu Até Aqui Um Forte Abraço Para Todo Mundo Curte Compartilhe Se Inscreve No Canal E Foi Agora Eu Vou Terminar De Fazer A Exibição Daqui A pouco Já Tá Full Mesmo Então Tipo Porra Ficou Full Muito Rápido Provavelmente Como Eu preciso Dele Para Fazer Alguma Coisa Ele Vai Ser Um Dos Monstros Que Não É Para Ataque Por Isso Que Eu Tenho Que Voltar E Deixar A Cassandra Bunker E Vamos Ver O Que Acontece Aqui Todo Mundo Já Se Fudeu Eu Acho Que Eu Agi Incorretamente Aqui Porra Sério Mesmo Aqui Na Verdade Tem Que Ficar O Tem Que Ficar O Claro São Três Personagens Exupando Né Cara Então Aqui Realmente Cara Tem Que Ficar O Caralho Esqueci O O Ramagos Não Dá Para Tirar O Ramagos Da Aqui Cara E As Runas Aí Eu Vou Formando Até Poder Fabricar Elas Tá Você Não Deve Entender Muito Sobre Essa Situação De Vou Tirar Ela Aqui Vou Deixar O Ramagos Mesmo Eu Hein É Fabricação De Runa Você Vai Upando 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 Aí Tem Um Lá Fabricar Runa Mas Eu Preciso De Mais Essência Que Daí Você Consegue Fazer As Runas Legend Com Sub Bons Ou Ruins Tem Que Ser HP Né Já Falei Isso Pra Vocês Tem Que Ter Porcentagem E Tem Que Ter HP No Sub Vai Ser Uma Runa Que Eu Considere Boa Beleza Porque Tem Muito Runa Aí Cara Acho Que É Isso Próximo Summon Será Invocando Até O Morte Ô Varetinha Né